O Galo que ainda decide Copa do Brasil nesse mês de dezembro. Tá aí o Keno, na frente, com o Hulk, pro Keno, dominou, bateu de fora! É escanteio pro Galo! A primeira boa chance! Entrega com o Júnior Alonso, outra vez o Bahia recua na marcação. O Galo consegue chegar pela direita com o Nátio, Hulk tá no meio, Zaratio também. Nátio Fernandes, espalma o Danilo Fernandes, o goleiro do Bahia, manda pra fora! Gilberto, Rodriguinho, na esquerda, Matheus Bahia, cruzou na área, Rodriguinho! Por cima do gol! Cruzou na área, o Rodriguinho veio na corrida, tentou de cabeça, não tava na posição ideal pra tentar. A bola com o Zaratio, bola na frente, com o Hulk, arriscou, Dalis! Palma Danilo Fernandes! E uma do Bahia, o Bahia que toma e chega com o Raí, entrou na área, tocou pro Rossi, Arana por baixo, afasta! Pro Atlético, pode representar o bicampeonato. O Bahia se defende, o Keno vai chegando, cruzou, jogou por cima! Danilo Fernandes! Olha a bola do Keno, cheio de efeito, cheio de veneno. E o tapinha que deu Danilo Fernandes. Vai embora, joga na frente com o Gilberto, entrou na área, ameaçou bater, segurou, levou pro pé direito, Raí Nascimento vai bater dali, pra defesa do Everson! O Hulk marca o Gilberto, artilheiro marcando artilheiro. Vem a bola no alto, Luiz Otávio de cabeça! Gol! Impressionante a cabeçada do Luiz Otávio! Júnior Alonso, torcedor do Galo, ainda mantendo a fé, acreditando com certeza, ainda numa virada, pelo potencial do Atlético. A bola chegando lá à esquerda, ficou com o Matheus Bahia, cruzamento, Gilberto! Gol! Júnior Alonso se manda pro gol, o Bahia tá fazendo 2 a 0. O Bahia tá derrotando. Aí o Bahia tá confiante, tenta avançar, Mariano cortou, Natan na frente, olha, tá no chão, e o Atro tá marcando o pênalti para o Atlético! Penalidade bem marcada, Rogério, Luiz Otávio, olha ali, o pé direito, ele calça! É Hulk contra Danilo Fernandes, o Atro autorizou, Hulk na bola, correu com paradinha, Hulk bateu! Gol! Banda rede, Hulk cada vez mais artilheiro do Brasileirão, 18º! Bola com o Mariano, vai mexer o Bahia, Vem a bola pra área, com o Keno, limpou a ameaça a bater, Keno! Na bola com o Mariano, inverteu a jogada, o Keno recebeu, já limpou, levou pro pé direito, manda lá! O panorama do jogo mudou completamente. Olha o Galo chegando lá pela direita, tá lá com o Hulk, pediu, recebeu a bola, o Datan, tentou caprichar no passe pro Keno na frente da área de direita! Gol! 3 pro Galo, 2 pro Tricolor, é gol do Keno! Com o Hulk, pro Sasha, entregou pro Arana, vai chegando pela esquerda, Hulk na área, o Sasha recebeu, pode arriscar dali, de canhota, foi no meio do gol! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto